Tô voltado na rovia Respeito é bom e eu gosto É o implacavel É o teu, hein? Se não for parece É o abalo, daquele jeito Vou te ligar mais tarde pra gente dar um rolé E quando te pegar, menina, tu vai botar fé Tu vai gemer gostoso de prazer a noite toda Tu vai gemer gostoso de prazer a noite toda Me diz o que tu quer, mulher, que eu vou te dar Me diz o que tu quer, mulher, que eu vou te dar Tô voltado na rovia Respeito é bom e toma na chequinha Tô voltado na rovia Respeito é bom e toma na metade Tô voltado na rovia Vou te ligar mais tarde pra gente dar um rolé E quando te pegar, menina, tu vai botar fé Tu vai gemer gostoso de prazer a noite toda Me diz o que tu quer, mulher, que eu vou te dar Me diz o que tu quer, mulher, que eu vou te dar Tô voltado na rovia Respeito é bom e toma na metade Tô voltado na rovia Respeito é bom e toma na metade Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube Vídeo Augusto e DJ Diago de Paratybe